Você mora onde? Eu moro no carrinho da reciclagem. Cato papel e não tenho compensa de pagar aluguel e não tenho família. Você está quanto tempo em Curitiba? Eu conheço Curitiba há um bom tempo, desde 1995. Mas que eu vou e volto, sou do estado do Mato Grosso. Mas amo esse desfile aí pra gente que trabalha com reciclagem. Carrinho cheio. O mínimo que eu vou ganhar, mas pra mim eu vou ficar contente, né? Que a reciclagem fica barata, mas... O que você mais gostou do desfile? Ah, é verdade, praticamente tudo, né? Nossa, capital evoluída, cidade linda, né? É, e assim... Cadê o cachorrinho lá? Linda, olha aqui. Papai, deixa eu... Deve ter eu comendo fofoca, papai, porque... Né, olha lá, comendo uma pipoquinha, alimentando, a linda. Essa é a companheira. É, peguei na rua, dia 11 de junho, dia do meu aniversário. Desse tamanho. Adotei o que eu faço por ela hoje e ela vai fazer por mim futuramente. Né? É, é isso mesmo. É, é isso mesmo.